Fala galera, beleza? Tudo bom? É o seguinte, você está pensando em comprar um Renault Kwid ou até mesmo um Fiat Mobi valores que giram em torno de R$39.000 até mesmo R$45.000 Pois é, hoje eu quero então mostrar para vocês opções de carros que realmente valem até mesmo mais a pena do que o próprio Renault Kwid ou até mesmo o Fiat Mobi Carros que entregam mais acessórios, mais conforto, melhor desempenho que realmente vai ser talvez uma melhor opção para você Então hoje eu quero mostrar aqui opções, digamos, um tanto quanto mais racionais carro ali, digamos, mais comportado, com custo de manutenção menor e até mesmo opções um pouquinho mais equipadas que digamos, algo que vai tocar mais o seu coração que pode ser ali, digamos, a opção um pouco mais diferenciada e entregar mais para você pelo mesmo preço desse carro, zero quilômetro Mas antes de falar tudo isso, faz o seguinte Se você não é inscrito no canal, já aperta ali embaixo no INSCREVER-SE porque assim você não vai perder nenhum conteúdo você vai ter muita informação, vai aprender como cuidar bem do seu carro seja ele zero quilômetro, seja ele usado não vai perder nenhuma informação aí que a gente entrega para você já apertando também no sininho da vaquinha o sininho ali das notificações para você ficar sabendo a hora que eu postar um vídeo novo aqui no canal certo? Então vamos lá, né? Olha só, a gente tem percebido que o Renault Kwid é um dos carros mais baratos do Brasil fica realmente nessa faixa, versão de entrada 39, 900 até em torno de 45 mil reais para uma versão um pouquinho mais intermediária assim como o Fiat Mobi O Kwid hoje está em 12º lugar de vendas vendendo mais de 40 mil unidades aí nesse ano de 2020 e é um carro que é muito preferido aí, né? Então digamos que a procura pelo Renault Kwid é uma opção mais barata e também pelo custo de manutenção menor por isso essas três opções que eu quero falar para você vai te entregar exatamente isso, tá? Um custo de manutenção mais barato mas com uma quantidade de acessórios um pouco melhor e realmente com certeza é uma ótima opção para você começando exatamente pelo Chevrolet Onix 1.4LT 2018 eu encontrei na internet, né? uma versão com 11 mil quilômetros rodados e um preço de 44 mil reais, né? Então lembrando que todos esses carros que eu vou mostrar para vocês todos foram encontrados na internet, né? Então eu não recebo nada para isso mas vou falar para vocês que eu encontrei no site da WebMotors então fui lá, coloquei o filtro de 40 até 45 mil reais carros usados e coloquei exatamente ele por carros com menor quilometragem para realmente buscar opções ali com baixo KM que digamos que possam ter ali o menor uso possível e ser mais atrativo até mesmo para alguém que está procurando um carro ali 0km então esse Chevrolet Onix tem apenas 11 mil quilômetros e ele também é 2018, né? pelo preço de 44 mil reais é um carro que a gente já conhece no mercado está vendendo muito ele é o mais vendido do Brasil entrega muita confiabilidade motor 1.4 mais forte também entrega aí para você um câmbio manual de 6 marches um carro que também tem um bom desempenho um bom consumo de combustível e com certeza ali você vai ter muito mais do que se você comprasse um Renault Kwid ali 1.00 quilômetro também a gente tem aqui o Voyage 1.6 MS Trendline também ele é 2018 encontrei uma versão aqui com 17 mil quilômetros o preço dele 43.900 digamos que é uma opção ainda com mais espaço para você 17 mil quilômetros também em 2018 ou seja, você pegaria um Renault Kwid ali que é realmente bem compacto, bem pequenininho, bem apertado então às vezes se você tem uma família pode ser um tanto quanto ruim se você quiser viajar ali ou seja, não é conseguir colocar muita mala e o Voyage com certeza é uma excelente opção de um custo mais baixo com mais espaço ali para você e a sua família e também entrega o motor 1.6 esse MSI já é um motor já com uma tecnologia melhor vai entregar um bom desempenho e uma boa economia de combustível e a gente sabe também é um motor que tem uma altíssima confiabilidade e custo de manutenção reduzido outro carro que a gente já fala bastante aqui no canal que é o Toyota Etios 1.3X também encontrei aqui um anúncio ano 2018 com apenas 10 mil quilômetros preço dele é R$41,900 um carro com 10 mil quilômetros e novamente te fala é um carro da Toyota conhecido também pela confiabilidade na categoria ali desses heads com certeza é um dos carros com menor custo de revisão a seis primeiras revisões carro excelente entrega um bom desempenho conjunto de câmbio também esse motor 1.3X realmente tem respondido a altura tem mostrado ali muito valente e também é um carro com ótimo consumo então Toyota Etios vejo aqui entre os que a gente encontra aí no mercado com certeza uma excelente opção para você agora abaixo eu vou colocar carros um pouquinho mais antigos digamos um ano um pouquinho mais velhinho mas que com certeza vai entregar para vocês ali mais conforto, mais itens ali seja por exemplo como bancos de couro ar-condicionado e tudo mais coisas que realmente vão te dar muito mais prazer ao dirigir começando ali por uma ótima opção particularmente eu vejo aqui entre o mercado de usados é um dos carros mais procurados e muito bem aceitos pela sua baixíssima desvalorização que é o Honda Fit encontrei essa versão LX 1.5 2017 com apenas 30 mil km rodados o preço dele R$ 43,900 a gente já conhece que o Honda Fit é um dos carros aí no mercado mais procurado quem anuncia vende rapidinho e até mesmo se você quer comprar você vai encontrar várias opções aí no mercado e assim como essa aqui que realmente você consegue perceber que é um carro muito bem conservado acima a gente já tem um carro também digamos que tem uma mecânica muito parecida que é o Honda Fit motor 1.5 DX ele é 2016 já ele já está um pouquinho mais rodado são 50 mil km rodados e o preço dele R$ 43.600 o Honda Fit um carro que realmente é muito gostoso de dirigir principalmente assim como o próprio nome já diz você quer rodar na cidade você tem um carro ali muito macio muito gostoso de andar direção levinha e também para viajar um carro que se mostra excelente com um ótimo consumo a Honda é conhecida também pela sua confiabilidade assim como o próximo carro que a gente vai falar para vocês aqui que digamos que não tem como a gente fazer uma lista de carros nessa faixa de preço e não citar ele que é exatamente o Honda Civic aqui eu tenho a opção que eu encontrei que é a XS 1.8 automática 2012 já é 2012 digamos 2020 aqui a gente já tem 8 anos aqui de uso desse carro ele tem 60 mil quilômetros rodados ou seja rodou pouco para um ano 2012 e o preço dele 42 mil e 900 lembrando que esses carros eu realmente fui bem criterioso para ficar procurando ali baixa quilometragem um carro que realmente pela qualidade do anúncio olhando ali na descrição e tudo mais para poder mostrar essas opções ou seja você consegue encontrar um bom carro realmente em bom estado baixa quilometragem basta realmente ter paciência você não vai fazer o loucurão aí de olhar qualquer carro e queira comprar carro não é barato então realmente tem que fazer uma boa pesquisa então a gente vê esse Civic completão também né por um bom preço um preço 42,900 aí que digamos que seria uma versão com alguma coisinha a mais aí para um Renault Kwid aí de 39 mil coloca algum acessório a mais e vai ter esse valor aí também ou seja um carro que vai te entregar até mesmo um status poxa você está num Civic um carro que não desvaloriza não dá manutenção da dor de cabeça assim como o próprio Toyota Corolla 1.8 GLI que eu encontrei em 2012 já está com 70 mil quilômetros o preço dele 44.500 vou falar ser bem sincero para vocês que esse Corolla foi muito difícil de encontrar com baixa quilometragem abaixo de 100 120 mil quilômetros esse realmente foi um pouco um achado você encontra a Corolla aí nessa mesma faixa de ano com em torno de 150 a 120 mil quilômetros rodados já com um quilômetro um pouquinho mais mais elevado mas se você caçar bem você encontra aí assim como eu encontrei isso aqui de 70 mil quilômetros rodados e aí realmente isso aqui vale a pena lá dar uma olhada outra opção aqui que digamos é um carro que vendeu pouco tem vendido pouco até mesmo no mercado mas não é porque é um carro ruim pelo contrário é um carro excelente ali que infelizmente a gente vê que não tem digamos concorrente as pessoas acabam esquecendo dele até mesmo que é o Chevrolet Cruze Sport 6 que é o Cruze digamos hatch a versão LT 1.8 ele é 2014 encontrei essa versão de 60 mil quilômetros rodados pelo preço de 44 mil e 500 também é um carro excelente extremamente confortável o interior dele é muito bonito carro que tem um bom desempenho esse motor 1.8 também não é dos melhores consumos de combustível mas com certeza vai te entregar muito conforto para você e para sua família um carro excelente para o final de semana até mesmo para você usar no dia a dia que tem muito espaço a outra opção aqui que também é um carro que digamos que teve um pouco certo preconceito com ele por causa do câmbio mas que particularmente eu fiz diversas pesquisas para poder realmente ver a opinião do dono e vi que todo mundo que teve esse carro falou poxa eu não tive dor de cabeça que é o Ford Focus 2.0 SE com o câmbio o Power Shift então muitos donos fui procurar realmente para ver se tinha dor de cabeça para não recomendar para vocês coisa ruim então eu vi lá todo mundo declarando assim Cleber particularmente porque todo mundo fala eu nunca tive isso daí isso se repetiu por inúmeras e inúmeras vezes para essa versão do Ford Focus esse aqui é um 2015 com 60 mil quilômetros e o preço dele 44 mil reais ou seja também pelo preço que varia pelo preço de um Kwid de um Mobia um pouquinho também com um pouquinho mais de acessório você tem um carro completo motor 2.0 banco de couro um carro ali que realmente vai te entregar muito mais do que comprar um carro ali 0 quilômetro pelado novamente particularmente eu não defendo muito a compra de um carro 0 quilômetro muitas vezes com um preço um pouquinho mais elevado assim um popular pelado então acho que se for para comprar 0 quilômetro realmente ele tem que ter todos os acessórios ali para realmente valer a pena ou carros ali que vão ter baixa desvalorização não carros que você vai comprar tirou da concessionária depois de um ano já caiu metade do preço e realmente isso acho que não é agradável e às vezes a compra de um carro semi novo um carro aqui como esses que eu falei para vocês vocês vão ter um carro por muito mais tempo ali custo de manutenção também ali bacana mais acessível e com certeza mais conforto e é claro a desvalorização acaba sendo um pouco mais estabilizada do que diferente de um carro zero quilômetro que a tendência é de se elevar demais no início e demorar mais para essa desvalorização realmente estabilizar então pessoal agora quero a participação de vocês deixe aqui nos comentários o que vocês acharam todos esses casos qual deles você compraria todas essas opções aqui e até mesmo qual carro você está pensando em comprar lembrando que se você se inscrever no canal e ativar as notificações você vai ter muito mais conteúdo muito mais informação aí para você não vai perder realmente nenhuma informação excelente para te ajudar a cuidar até mesmo desses carros que a gente falou aqui espero que você tenha gostado um grande abraço e até mais que você tenha gostado e aí Tchau.